Olá, amigos. O Brasil amanheceu nessa segunda, pós-resultado eleitoral, com um clima estranhíssimo, um clima de ressaca. Há um vazio muito grande, a atmosfera é essa, de vazio, e também de tristeza. O Brasil, embora ontem, em várias regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, mesmo na Paulista, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, próximo de onde o Bolsonaro reside, e aqui, por exemplo, em Santos, fogos na praia e tal, e gritos, comemorações, apesar disso, é um vazio muito grande até em quem votou nele. Mas eu faço parte dos milhões de brasileiros que não o aceitam como presidente. Nós aceitamos a democracia, mas queremos a investigação do dinheiro sujo de Caixa 2, dos crimes eleitorais, de perfis falsos e tal, e de Caixa 2. E também somos uma oposição assim a tudo que ele representa. Porque o problema não é apenas o Paspário Bolsonaro, esta piada grotesca, com toda a sua trajetória de declarações grotescas, vergonhosas e até criminosas. São os grupos por trás, mil vezes pior do que PSDB. E grupos que nem o PT, quando esteve no poder esse tempo todo, conseguiu conter totalmente. Já já eu falo desses grupos. Quero ler para vocês algumas frases, um trecho do conto do Tchakov, o grande Tchakov. O conto O Professor de Letras, que está no livro O Assassinato e Outras Histórias, tradução de Rubens Figueiredo, da editora Kozak Naif, em 2002. Tchakov, estou cercado de vulgaridades por todos os lados. Gente enfadonha, vazia. Não há nada mais medonho, mais ultrajante, mais deprimente do que a vulgaridade. Fugir daqui. Fugir hoje mesmo, senão eu vou ficar louco. É como eu me sinto. E é o que eu quero. Um auto-exílio. Eu estou pensando muito, muito no Uruguai. Amigos meus dizem, não, vamos resistir. Reunir as bases, falar com o povo, a periferia e até a classe média e classe média abaixo, os pobres estão votando na direita. Como o jornal Diplomatic Brasil tem investigado, o Intercept também, mesmo a BBC, que são jornais exteriores, mas que tem sede aqui de uma forma muito independente ao mainstream brasileiro. que monopoliza a informação de uma forma, assim, com um viés muito suspeito. E eles têm um posicionamento crítico. Gente, eu falo para eles, eu tenho um canal no YouTube. O YouTube é muito mais real, é muito mais aberto. Não é uma bolha como Facebook, Instagram, WhatsApp, etc, Twitter. O que eu quero dizer com isso? Que em todos os vídeos que eu faço, de dez comentários, digamos, sete, oito, nove, dependendo do vídeo, até dez comentários, são de bolsonaristas. Ou seja, a tragédia já está feita, a tragédia é social e é ideológica também, é um ideologismo totalmente equivocado. Sempre com os clichês, como são burros, como são burros, eu bloqueio vários, como são burros. E há agora uma percepção a quem questiona, a jornalistas críticos, a oposição, o próprio Bolsonaro disse em um telão na Avenida Paulista, caçar os opositores. E ontem, eleito, leu um texto que não foi ele que escreveu, um texto conciliador que você denota que não foi ele. Ele lê de uma forma falsa, ele não sabe ler, ele não sabe falar. É um discurso que marca o estilo dessa candidatura e desse já desgoverno. Algo completamente antiestético, completamente um despreparo e uma incompetência sem flagrante. A gente é a alta burocracia, um país desse tamanho, da importância econômica mundial do Brasil, social, diversidade e tal, nas mãos de incompetentes. Os generais, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro e esses deputados eleitos, por exemplo, aqui em São Paulo, Frota, Kim Cantaguiri, Mamãe Falei. É uma incompetência, é uma direita patética. Na mesa de Bolsonaro, sempre que ele faz Bolsonaro, a farsa virtual inventada por Steve Bannon. Na sua mesa, o livro do Churchill, da biografia do Churchill. E do outro lado, um livro do Olavo de Carvalho, ou seja, ele não leu nada. Um sujeito que coloca um livro do Olavo de Carvalho e outro do Churchill, ali é um sujeito que não sabe de nada da vida, que não leu nada. Há uma matéria do Intercept Brasil sobre o impacto ideológico do Olavo de Carvalho nos últimos anos. Eu já fiz vídeo sobre ele. Ele é um direitofrênico, um astrólogo charlatão, um pseudofilósofo, que não tem cátedra nenhuma para ser chamado de professor, nem de teletólogo. Não tem. É um sujeito que repetiu o primário, não passou do terceiro ano primário, e que por causa disso, por não ter um debate dentro da academia, ou mesmo fora, com outras pessoas que possam contestá-lo, ele acha que está certo. E aí quando ele atinge essa camada social no Brasil, do brasileiro médio, que só conhece casa e trabalho, e não estuda também, e só está revoltado com o governo, com o PT, 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 aí essas pessoas idolatram ele e veem ele como professor. Um sujeito que fala que Pepsi, Coca, tem fetos mortos. Um sujeito que fala que a Terra é plana, que não entende sobre os combustíveis fósseis, não consegue fazer... não entende de nada, 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 nada. E que fala que é uma ameaça comunista, quer dizer, o mundo inteiro discutindo os efeitos nocivos do neoliberalismo, discutindo consumismo, mercado, no máximo estado de bem-estar social e social-democracia, e vem falar de ameaça comunista. porque é um sujeito burro, burro, um autodidata burro, que tem lapsos, cria teorias conspiratórias, elucubrações, não tem nenhuma cátedra, não é professor coisa nenhuma, um charlatão de marca maior, um nazista mesmo. Bom, então, brancos e nulos mais o Haddad contabilizaram mais ou menos uns 87 milhões que não votaram em Jair Bolsonaro. Isso quer dizer que ele vai ter... brancos e nulos não sei até que ponto são pessoas que estarão politizadas, estas foram as eleições mais despolitizadas do mundo. São sujeitos que não votaram por causa de propósito, votaram por causa de uma descarga emocional. de uma manipulação e do ódio. Há uma minoria estatística fascista mesmo que se identifica com Bolsonaro e acha que é aquilo mesmo. Mas, no máximo, são pessoas que querem um dinamismo republicano, mas escolheram o pior. Falei dos grupos por trás dele, ele é um paspalho, um morão, não vê a hora de dar o pé na bunda dele. Pior são esses generais que, embora sejam reformados, ou seja, não tem tropa, poder de tropa, mando de tropa, mas são ressentidos, querem vingar a 64, a redemocratização e a esquerda que esteve no poder, e os democratas, falando do PSDB, que lutaram contra a ditadura. Governaram o PT e o PSDB, os dois partidos que lutaram contra a ditadura e governaram. E agora vem essa camada ressentida com isso dos generais e das Forças Armadas e o próprio Bolsonaro, que a trajetória de vida inteira foi pró-tortura e pró-ditadura, que foi corrupta, sim. Pesquisem os casos de corrupção na ditadura. Coroa Brastello, Capeme, Projeto Jari, Petro Paulo, Brasil Investe, sem contar outros casos terríveis. E o que a ditadura deixou para a redemocratização? Maluf? Antônio Carlos Magalhães? Sarney? Esse lixo. Houve uma votação expressiva de quem é contra a corrupção, mas hoje em dia, com a Lava Jato, com a Lida Ficharim, com a independência dos órgãos de investigação, Polícia Federal, Procuradoria Geral da República e o Ministério Público. Você afunilou mais as chances de corrupção, talvez. Foi um voto completamente inconsequente. É por isso que eu digo, o Mujica, perguntaram para ele, me mandaram, ele disse, que a vitória e derrotas não são permanentes. A vida é luta. E mesmo quando estamos, quando vencemos, não quer dizer que tocamos o céu e que está tudo maravilhoso. Não. E quando a gente vê que o poder foi entregue a incompetentes, isso é pior ainda. O problema, repito de novo, não é quem está na linha de frente, é quem está atrás. Ruralistas, mineradoras, querendo lucrar em cima do meio ambiente da Amazônia, fundamentalistas religiosos, querendo interferir na minha vida, na sua vida, inclusive no ensino, para vir em empresas nacionais e internacionais, uma delas, do Pablo Xantopólios, o grego, que é implantar uma educação de estância, uma ideia de jirico, só para ganhar dinheiro. Por isso que Bolsonaro é contra Paulo Freire, entre aspas. Não há uma implantação do Paulo Freire nas escolas do Brasil. Ele é mais uma bandeira. Porque para implantar Paulo Freire, seria preciso uma mudança de paradigmas e de atitudes nos discentes, docentes, etc. Paulo Freire gostava de marchas e grandes reivindicações. Precisava de uma mudança de postura. Ele é mais uma bandeira. Não é implantada Paulo Freire. Doutrinação marxista e comunista, já falei sobre isso, como se estivéssemos na Guerra Fria, uma besteira. Ideologia de gênero. Eu tive a aula de sexologia. E são importantíssimos. não para a criança, quando já estavam com os hormônios bem tratados. Mas não é isso. Eles acham que há uma ideologia de gênero que está fazendo as crianças serem gays, trans. São sujeitos na mais absoluta ignorância. Para enfraquecer a instituição escola, as instituições democráticas, causar suspeita nas pessoas e vir com esses projetos ultra-liberais só para ganhar dinheiro. Dinheiro. Mineradoras e ruralistas contra o meio ambiente, contra a Amazônia para poder lucrar, contra demarcações, áreas de preservação. Um projeto privatizador sem precedentes. E qual que é o problema do projeto privatizador, além dos funcionários que vão ser demitidos e vão querer reagir? É que o Brasil ainda não tem um status socioeconômico capitalista. Então, na verdade, o projeto do Paulo Guedes econômico do Bolsonaro é de se apoderar dos espaços e dos serviços públicos. Fazer com que o espaço privado, o Paulo Guedes é um banqueiro, o Instituto Milênio está assim com vários empresários, se apoderar desse espaço público. Então, eu estou dando algumas coisas para vocês, sem contar os danos democráticos, a diversidade, o conteúdo ético-moral que vem ideológico. Quer dizer, é uma coisa terrível, um Temer mil vezes pior. Então, ele pode ter vencido eleitoralmente, mas ele é um fracasso social, político e econômico. Econômico nos lembra muito o que a Argentina está agora com o Macri, 60% de juros, voltando ao FMI, com uma dívida, com uma pobreza, uma desigualdade. Politicamente, nos lembra a Venezuela, militar, militarista, com aspectos de despotismo, assim, muito ruins. Inclusive, é sintomático que o Trump tenha ligado rapidamente para o Bolsonaro, falando de colaboração financeira e militar. Nas eleições anteriores, não houve esta rapidez de um presidente americano ligar, assim, para um presidente eleito brasileiro. Se eu não me engano, ligava no dia seguinte ou durante a semana. E no mesmo dia, o Maduro também ligava, pedindo que as relações diplomáticas com a Venezuela sejam retomadas, como estavam sendo retomadas antes do Temer, pela Dilma e Lula. O próprio filho do Bolsonaro fala em guerra, quer dizer, é este o clima. É este o clima. Econômico, social e político. Uma sociedade brasileira totalmente manipulada e numa descarga emocional, votando não por projetos. Por isso que eu quero ir embora para o Uruguai. Pretendo ir embora para o Uruguai. um país com um povo muito mais cético e estudioso. Não vem essa renca de idiotas que está vindo aqui no meu canal e que vêem nos canais aí, nas redes sociais, idiotas, eleitores idiotas, que agora que começa a política para valer. Vamos ver se eles vão cobrar. Essa gente tem que bater o muro, a fuça no muro. e aí esses outros milhões falarem nós avisamos. E enquanto isso a grande disputa é para ver quem vai ser o líder da oposição, Ciro Gomes, Haddad representando o Lula ou Lula outro que o Lula fizer ou Lula será solto e liberto como Mandela. Por baixo desse resultado eleitoral está tudo isso se articulando. E todas essas mexidas que ele vai tentar fazer haverá uma oposição muito forte, uma resistência muito forte dentro e fora das instituições. A esquerda também está forte no Senado e na Câmara dos Deputados. Ele tem mais ou menos uns cento e poucos deputados com ele e ele precisa de pelo menos uns trezentos. Então a sociedade vai se mexer muito e as instituições vão se mexer muito. Sem contar a indústria da arma também que eu esqueci de falar, a arma mentista. Violência contra violência em vez de tratar a desigualdade socioeconômica do país. Renda, trabalho, emprego, educação também, cultura, tudo isso. Mudar, acabar com a pobreza para sim tratar da violência. Eu sempre tenho que trazer coisas para ninguém comentar que eu estou dizendo besteira. Sempre tenho que trazer pesquisas sérias. o Atlas da violência mostrou que as cidades mais violentas são nove vezes mais pobres do que as minhas. Então é preciso tratar pobreza. Só que esse governo que está vindo aí não está interessado em isso. Está interessado em vender tudo e ser um vendilhão entreguista para os Estados Unidos. Falar fino com Washington, falar grosso com Venezuela, com Mercosul, que o Paulo Guedes já disse que não vai ser privilhão, não vai ser prioridade. Não sei quantos vídeos eu terei saco e vontade de fazer. Como eu disse, eu estou querendo ir embora. A resistência virá das mulheres, dos negros, LGBTIs, dos democratas, da esquerda, dos republicanos, enfim. virá uma posição, uma resistência violenta a tudo isso, dentro e fora das instituições. Porém, eu só quero voltar quando reconstruírem as ruínas. Como eu disse, o Uruguai descriminalizou o aborto. É um povo muito que tem vindo de um com uma trajetória progressista muito forte. e um povo muito menos alienado. Jamais gritaria como gritou uma vizinha minha, não sei se não andar de cima ou de baixo. Bolsa solitária. Bolsa do... Então, a situação é como a fábula do sapo e do escorpião. Vocês lembram? Houve uma enchente, o escorpião pediu uma carona para o sapo para passar o rio em cima do sapo. E o sapo disse não, não sou besta, você vai me ferroar. O escorpião disse não, eu é que não sou besta, se eu ferroar você, eu vou junto, nós dois vamos ser afogados, vamos morrer afogados. O sapo pensou de fato, achou sensato isso e deu a carona. Lá pelas tantas no meio, ainda não tinham atravessado, o escorpião foi e ferrou. o pescoço do sapo. O sapo disse se afogar e morrer perguntou para o escorpião, também estava se afogando, por que você fez isso? E tal. O escorpião disse não posso evitar. É a minha natureza. Devo terminar com uma frase do Minucarta, talvez, em uma das últimas declarações dele. e que é algo que seria lindo colocar como título de um filme ou de uma peça ou de Esse país merece ser exatamente o que é. Então, não sei, volto a dizer, quero ir embora. Quero ir embora desse país. por causa do clima social que se instaurou pela alienação, manipulação. Esses guetos, essas ilhas, essas bolhas de resistência e oposição são fantásticas. Ontem, as pessoas indo votar no Haddad com livros na mão, com flores, enquanto o outro fugia. Ele está no seu núcleo, ele sabe que perdeu. Bolsonaro sabe que ele é uma derrota. Não sabemos se será uma derrota tão exquisante quanto foi o final da ditadura ou quanto foi a derrubada do Collor. Mas ele traz com ele essas duas coisas. O Collor no sentido econômico, político, também, e a ditadura no sentido social, econômico e político. Essas duas tragédias. estão procurando aqui uma música só para terminar. É lógico que eu acho imprescindível falar em resistência, sempre. Uma posição em resistência. Mas nós precisamos ver muito, sobretudo quando somos jovens, qual é a nossa perspectiva de futuro. O quanto estão nos valorizando, valorizando o nosso caráter, a nossa inteligência. o nosso caráter, o nosso caráter, o nosso caráter. Ó membro da resistência, leve-me embora. Querida a Deus, querida a Deus. Ó membro da resistência, leve-me embora. Porque sinto que vou morrer. E se eu morro da parte sano, tu me debes sempre a ti. E se peliré a sua montaña. Vela, tchau, 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 tchau. E se peliré a sua montaña, só tudo um grande e um bel fio. E se senti, passeando, tu me deixo, me deixo, me deixo, me deixo, tchau, tchau, tchau. E se senti, passeando, mirando que venciou. E se senti, passeando, mirando que venciou. O que é isso? Até o próximo vídeo.